Fala aí galera, beleza? Voltei aqui trazendo mais um vídeo para vocês E hoje trago Darksiders Um joguei um pouquinho antigo Mas não sei por que Esse dia para trás me deu uma vontade Enorme de jogar esse jogo Então fui lá, baixei um aqui rapidinho E vou começar a jogar Eu estava procurando aqui Não tem opções de gráfico Para estar mostrando aqui para vocês A única coisa é para mostrar a resolução E só Então Eu vou entrar aqui dentro do jogo Vou dar um New Gamezinho básico Escolher Dificuldade normal E vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Uma festa de boas-vindas, né? Então vamos começar a descer a porrada nesse bicho aqui Bom, bicho aqui são os primeiros bichinhos do jogo, que é bem facinho, é só fazer um combi bem simples, que todo mundo morre, esse aqui é o típico bicho que só de, você não precisa nem tontear, que você consegue pegar eles, né, e já vai ganhando algumas almas. Vai ter esses bichos que meio que só para ganhar um tiquinho de alma, para poder comprar alguns golpes. Vamos ver se tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Agora já começa de uns bichos menos fracos. Bom que quando eu pego esses bichos e mato assim, eles me dão mais vida do que as almas. Apesar que a diferença é muito pouca, tipo, matando normal eu ganho duas almas, matando assim eu ganho três negócio de vida e uma alma. aqui não tem nada não, então pronto. Aqui eu não lembro para onde que eu tenho que ir, se é só descer. Ai, nossa, é, era só descer para cima, não tem nada. Para onde que eu tenho que ir? Mentira, eu acho que eu tenho que ir para cima. É, realmente, me parece que é para cima. Eu venho daqui e vou para lá. Ai, cacetei. Ai, ai, vamos lá, segunda tentativa. Vamos subir até em cima. Vamos subir até em cima. Aí. Eu tenho que tomar cuidado quando você já vira esse bicho, ele explode, né? Então... Aí. E além dele explodir, ele é bem fortezinho. Então, quando ele for morrer, tem que ficar de olho da vida. Para ele... Para eu não ficar perto dele. Cacete. O bicho está... Ai, nossa. Não é, eu sabia que ele ia explodir. Só que... Não deu tempo de esquivar. Vem cá, então. Vem cá, então. Nossa. Minha vida que esse bicho me deu também é muito pouco. Aí. Nossa. Um baú de life. Eu acho que eu não posso cair aqui, né? Ai, nossa. Não ia falando em cair. Ah... R para começar... Ok. Deixa eu matar esses bichos aqui. Aí depois eu penso em fazer o que está pedindo. Ah... Vai se foder. Cadê? Tem mais. Não, não tem mais. Então... Pega a porra do trem. Eita cacete. Vamos ver agora. Agarra. Aí. E pronto. Se você eu vou matar esmagando. Ou quebrando, né? Porque de esmagar a cabeça é mais legal. Nossa. Não, não. Acho que eu já estou quase chegando no meu objetivo. Ou será que não? Se eu não me engano, aqui vem um bicho que é ligeiramente mais forte. E aí eu tenho que tomar cuidado para não morrer. Já que agora eu estou fraco para cacete, né? E aí, o que eu falei? Agora vai ver aqueles bichos que geralmente sempre é mais forte do que o resto. E aí. Ai, nossa. Ai, nossa. Foda que agora também não tem nenhum daqueles bichinhos pequenos caso eu precise de vida. Pressione cap lock. Ah, tá. Tinha esquecido como que... Eu tinha esquecido como que usava o Giddle. Giddle não. Poderes. Toma. Nossa. É. Pronto. Você já era. Agora cadê o lugar que é para eu ir? Aqui. Só que primeiro vamos fazer uma limpa aqui para pegar todas essas almas, né? O foda é isso. Jogo que mexe com upgrades. Tem que ficar quebrando essas paradinhas aqui para ganhar a moeda do jogo, né? As almas. E aí, ó. Não chega no objetivo lá nunca. Cadê o lugar? É um bala de vida, eu não vou nem pegar com a minha vida, tá cheia, bobagem, a encruzilhada. Se eu não me engano é aqui que eu encontro o bichão lá, o Volgrim. É, o Reino da Terra já era. Então gente, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado do vídeo, né? E quem tiver gostado, quiser deixar um gostei aí pra me agradecer, beleza, eu vou gostar muito também. Quem não tiver gostado, pode clicar no não gostei, faz parte. Vou tentar estar trazendo mais vídeos como esse. E se quiser continuar me acompanhando, por favor se inscrever aí no meu canal. Ok gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui, só vou esperar essa conversa terminar. Fica meu abraço e até mais! Fica meu abraço e até mais!